Música Mais de 270 crianças e adolescentes à espera de uma família. Esta é a realidade hoje nas instituições de acolhimento de Santa Catarina. Ao mesmo tempo, mais de 3 mil pessoas aguardam na fila de adoção. E por que a conta não fecha? É que 80% das famílias candidatas a adotar querem apenas recém-nascidos. Enquanto isso, as crianças mais velhas esperam um gesto que transforme a vida delas. A assistente social Adriana Ternes Moresco é secretária executiva da SEJA, a Comissão Estadual Judiciária de Adoção. Ela esclarece as principais dúvidas sobre o processo de adoção e explica que há outras modalidades de ajuda que também podem fazer a diferença na vida desses meninos e meninas. Música Para adotar, você inicialmente se dirige ao fórum da sua comarca, procura o setor de serviço social. Quem pode adotar são pessoas com mais de 18 anos e que têm uma diferença de 16 anos em relação à idade da criança acolhida ou do adolescente que ele pretende adotar. Os documentos a apresentar são documentos de comprovante de residência, comprovante de renda, os documentos pessoais, certidões negativas de criminal e de processo, que ele vai conseguir ter as explicações específicas no próprio fórum. Para adotar também, precisa participar de um curso de preparação para adoção. E ali todos os detalhes vão ser apresentados para o casal, vai ser refletido, a importância de definir em família, essa questão da disponibilidade de receber mais um filho em sua casa, de definir a idade dessa criança, porque o perfil dessa criança, então ele vai ter um apoio para refletir sobre essa condição. Música Uma pessoa solteira pode se cadastrar para se habilitar para adoção também. Não há essa exigência de ser casado ou não, né? Solteiros podem e têm feito famílias lindas através de uma criança que vem do amor e do coração e não do DNA, né? Música A fase de acolhimento é a fase em que aquela criança foi identificado a necessidade de se estabelecer uma medida protetiva, que de repente houve, é identificado pelo Conselho Tutelar, a necessidade de uma internação dessa criança, inicialmente ela vai para um acolhimento institucional. O acolhimento institucional é aquela fase em que nós vamos avaliar a situação da criança e da família e verificar se há possibilidade dessa criança retornar para o meio que ela estava, né? Familiar, ou então para uma família substituta ou outra pessoa que ela tem uma referência emocional. Não tendo possibilidade desse retorno para a origem, aí se faz uma destruição do poder familiar e se reavalia para que seja encaminhado para uma família substituta. Encaminhado para a decisão da família substituta, ele vai ser através de uma adoção ou de uma guarda, né? E esse período em que ela está acolhida, ela pode estar acolhida numa instituição de acolhimento onde tem mais crianças, até 20 crianças que o Sistema Único de Assistência Social determina para a instituição de acolhimento, ou a modalidade de família acolhedora, enquanto é esse período em que esse provisório de análise da situação dela está acontecendo e não se encaminha para uma família substituta, né? A família acolhedora, ela vai possibilitar que essa criança ou adolescente tenha um convívio familiar, se permaneça questões individuais e tenha uma referência de família nesse período, né? E evitando as questões de institucionalização, como só saídas em grupo, não ter convívio com a comunidade. Você tem que verificar no seu município se já há um programa implantado de família acolhedora, há requisitos de entrevista, de acompanhamento, né? Para ver as condições dessa família de receber uma criança, até porque nós não podemos pegar uma criança numa situação de violência ou risco e vulnerabilidade e encaminhar para outra situação que não garanta os direitos dela de crescimento, né? Então, há essa possibilidade e cada município tem o seu programa e um projeto implantado. O apadrinhamento afetivo, ele já tem uma característica diferente, né? O apadrinhamento afetivo, ele é dirigido para as crianças mais velhas, né? Em que tem essa condição de estar muito tempo até na instituição e que a gente não encontra família ou pretendentes com interesse de adotar essa criança. Então, para evitar que ela cresça, sem referência familiar, sem laços afetivos que podem estar acompanhando ela, inclusive após os 18 anos, é feito o cadastramento de famílias que têm interesse em receber a casa como um sobrinho, como um padrinho mesmo, né? Aos finais de semana, ir na escola quando ele se forma, né? Está acompanhando os principais momentos de vida, incentivando, acolhendo, né? E essa família, ela tem que se cadastrar no fórum, tem que fazer uma entrevista também nesse sentido e ela, inicialmente, ela não tem interesse de adoção, mas ela pode estar auxiliando sendo um padrinho e que isso faz uma diferença enorme na vida desses adolescentes, né? De poder ter um lugar para ir no final de semana, de fazer um passeio, de ir ao cinema, até acompanhar um lugar, uma compra de supermercado, vivenciar coisas, ajudar a fazer um bolo e isso que eu estou falando são exemplos reais de crianças que, às vezes, chegam 16, 17 anos e não passaram por essas experiências, né? Elas só passam por experiências coletivas, de saírem todos para o Beto Carreiro, como se fosse sempre um grande passeio de escola, né? Mas falta essa de segurar a mão, de dar um conselho específico, de dar atenção. O apadrinhamento pode ser feito por uma pessoa física e uma pessoa jurídica, né? A pessoa física vai dar todo esse apoio emocional e poder até colaborar com questões financeiras também, né? E a pessoa jurídica e também uma física que não queira ter contato com ninguém, mas quer auxiliar, ela pode apadrinhar uma criança específica e auxiliar com cursos de escola, educação, curso profissionalizante e saúde, por exemplo, né? E auxiliar que essa criança tenha uma maior independência quando ela tenha 18 anos e precise se manter sozinha e ela tenha mais estrutura e mais condições para isso, que também é um trabalho muito importante. O Busca Ativa, ele é dirigido para essa característica de criança e adolescente, que são grupos de irmãos maiores, crianças com algum problema de saúde e adolescentes que não têm pretendentes habilitados e querendo adotá-los. Então, foi feito consulta no Cadastro Nacional, foi feito em Santa Catarina, o Nacional e até Internacional e não têm habilitados. Então, Santa Catarina e outros estados também possuem um sistema que coloca características da criança, né? A criança é trabalhada para um psicólogo, para se inserir nesse programa, assim como também os adolescentes também são consultados e têm interesse a ser participado do sistema Busca Ativa. Eles gravam as mensagens, falam um pouquinho da família que eles sonham, né? Se apresentam, dizem se gostam de futebol, se gostam de tocar música, de cantar. E os casais habilitados, que já estão aptos a adotar, eles recebem a senha para visualizar essas crianças, né? E atualmente nós temos um pouco mais de 80 crianças no nosso sistema Busca Ativa. Ele iniciou em 2018, 2019 e atualmente já foram feitas mais de 80 adoções através desse sistema. Então, é uma forma dos casais, que inicialmente eles estavam lá inscritos para crianças de até 5, 3, 6 anos, eles veem essas crianças e eles começam a perceber que ali tem uma situação de família que pode ser construída, de afeto que pode ser construído, eles se identificam e aí eles pedem para conhecer, para ser apresentados. As crianças, os maiores, eles também têm que aceitar essa aproximação e aí começa realmente uma fase de aproximação, né? De marcar um encontro inicialmente na entidade ou num parque, num local que eles começam a se apresentar, falar dos gostos, né? Quase como um namoro mesmo, né? Os estrangeiros podem adotar no Brasil, é mais fácil quando acontece que o país de origem, né? Ele tem, faz parte da convenção de AIA, assinou, assim como o Brasil, e ele entra com o processo de pedido de adoção no país de origem dele, né? E pede habilitação no país em qual ele pretende adotar. Hoje em dia, não há tanta procura por estrangeiros no Brasil, a gente considera que tem toda uma crise humanitária também na Europa, em outros países que isso tem empiorado, e mudou, inclusive, um pouco o perfil dos estrangeiros, diminuindo um pouco a idade e tudo isso, mas ainda acontece, né? Assim como os brasileiros que pretendem adotar também no exterior, tem que verificar todo o procedimento do país que ele pretende adotar, né? Se cadastrar, se habilitar, se faz parte da convenção de AIA, assim como os estrangeiros aqui. Tem todo um procedimento legal que deve ser considerado, né? As crianças que estão aptas para adoção, elas tiveram ou uma entrega voluntária de seus pais, né? Ou elas passam por um processo de destituição de poder familiar. Que elas sofreram privações, né? Em situações de violência, e que houve a necessidade de ser aplicada uma medida protetiva para essa criança, inicialmente através do acolhimento, né? Aí se avalia se aquela situação familiar, né? Ela pode ser revista, recomposta, né? Em que situações ela pode retornar? Ou ela pode retornar à família de origem biológica ou um parente? Se isso é avaliado, se não há essa possibilidade, aí sim é que é encaminhada para a destruição do poder familiar e uma possível adoção. Mas tem que deixar bem claro que a questão do acolhimento, ela é uma medida provisória. A criança não deve, ninguém deve crescer sem uma família em uma instituição, né? E que ela tem que atender os interesses e necessidades dessa criança. E que inicialmente o principal é avaliar se ela tem possibilidade de retornar à própria família ou não, né? Para que em segurança a gente possa encaminhar para um casal preparado, que sabe dessas questões de receber uma criança com história, da situação de vida anterior, e que tenha consciência que investindo nessa história, ela tenha, vai ter uma situação de sucesso, de amor, mas que precisa de um empenho também, de uma preparação para isso, né? Hoje em dia, a lei ainda é permitido que você escolha a idade, escolha o sexo, e escolha a questão de raça, cor de pele, né? Mas há um trabalho do judiciário em relação a isso, refletindo junto aos casais e pretendentes solteiros, quando se habilitam nos cursos de preparação para adoção, desavaliarem essa questão, né? Porque muitas vezes o sonho do filho pretendido não é o sonho de uma família real, e a gente quer que essa família real, ela exista, exista com os defeitos e exista com as qualidades, né? Então essa reflexão é passada para os casais. Mas ainda, uma grande maioria dos nossos pretendentes, eles estão na faixa entre 0 e 3 anos, tá? E ao contrário do que a gente tem de crianças, né? Em que a gente tem mais ou menos um 40% das crianças disponíveis e adolescentes são a partir dos 13, 14 anos, mais ou menos. Então essa disparidade é que faz esse trabalho ter que ser mais engajado, mais esclarecido sobre essa questão, e que a gente perceba que adotar uma criança, um bebê, também não é um diagnóstico, assim como nossos filhos biológicos também não são, de que tudo vai ser perfeito, né? E que ele também vai trazer os seus problemas e que as coisas são construídas, né? Assim como os filhos mais velhos também. E que pode ter essa paixão que vai acontecendo a partir do convívio, né? Não sei se tanto a habilitação para adoção demora tanto assim, mas eu acho que o que demora muito mais é ainda essa questão do tempo de espera por uma criança que ele considera ideal, né? Que é a criança de 0, 2, 3 anos. Então, quanto mais baixa a idade, mais ele vai aguardar, né? Então, se hoje um casal tiver a se habilitar em um ano e meio, né? Fazendo curso, apresentando documentação, fazendo as entrevistas com assistência social, com psicólogo, coisa que é necessária, porque tem que garantir a segurança dessas crianças que eu vou entregar para uma família, né? E eu me habilitar hoje a aceitar um grupo de irmãos até 11, 12 anos, eu vou rapidamente ser chamada para conhecer essas crianças, né? Agora, se eu me inscrever para receber uma criança de até 3 anos, eu vou esperar alguns anos, mínimo 5, depende. Isso não dá para a gente dizer corretamente que vai depender da comarca que está se inscrevendo, né? Mas é muito mais tempo e por isso que a gente... Há essa diferença entre aquelas crianças que precisam de uma família, estão aguardando uma família, né? Que estão disponíveis, esperando uma família, e aquelas que estão... Que o casal pretende que ele acha que estarão disponíveis, né? Essa diferença é que faz o tempo ser tão longo, né? Eu acho que você pensar que você está crescendo uma vida inteira dentro de um colégio interno, né? Imagina quando você vai para a casa de férias e tem um abraço de mãe, um abraço de vó. Eu acho que as crianças vivem esperando esse momento de férias, de ter esse abraço, desse carinho, de desencontrar, né? E que a gente, quando adota uma criança, o pai, uma mãe, que essa criança, como diz a desembargadora de Zivopato, que essa criança não é do DNA, mas ela é do coração, inclusive fica com as características do DNA da nossa alma, né? Essa experiência é uma experiência que eu acho que é uma emoção tão grande da gente, porque o amor não se divide, o amor a gente só distribui, né? As dificuldades vão existir, como existe com nossos filhos biológicos, né? Mas os momentos felizes e importantes, e de estar disponível para o outro, só nos engrandece. e de estar disponível para o outro, só nos engrandece. E de estar disponível para o outro, só nos engrandece. E de estar disponível para o outro, só nos generals damn